O que eu prometo fazer? Mandamentos da saúde. O que eu prometo fazer? Respirar pelo nariz e nunca pela boca. Conservar a minha roupa limpa e em bom estado. Tomar banho, pelo menos, uma vez por semana. Não escarrar-me no chão. Evitar as poeiras e as moscas Não sejar nem a minha casa, nem a minha aula Lavar as mãos antes das refeições e à saída da retraite Não levar à boca objetos que possam ter saliva dos outros Escovar todos os dias os dentes Andar sempre direito e quando sentado manter-me também direito Quanto mais quero ocultar Que te adoro com fervor Mais te levo o meu olhar E sorrido por amor Sem ti Não precisas de dizer O que há muito descobri Pois tenho olhos para ti E levo Já li Sendo assim de mim tem dó E o gosto de dar e luz E o gosto de dar e luz Até a próxima Obrigado.